Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui pra vocês, nesse dia aí dos namorados, né? Vou falar um pouquinho aí do casal, né? Eu acredito que seja aí novamente aí um casal Thael, né? Porque hoje, nesse dia aí dos namorados, o Biel, tanto e a Thaís sumiram assim dos stories. Mas a Dona Anne aí, que é muito mística, né? Sempre falou pras pessoas, pros fãs, ele tá sempre ligado aí nos sinais. E hoje ela parece que deu uma deixa aí de um sinal aí, que ela deixou vazar aí a voz da Thaís dentro do carro quando eles estavam indo pra Lorena, né? O carro aí tava os três atrás, que é o Léo, a Naninha e a Dona Anne atrás, e tinha duas pessoas na frente. Tava pra ouvir nitidamente, assim, a voz da Thaís. E quando o Léo tava cantando, né? E deu pra ver que o Biel também cantava na frente. Então são os sinais aí. Fora aí que o Juliano, né? Falou que o casal, assim, comentaram, né? Uma foto do Juliano com a Tati, né? E os fãs falaram que, ah, eu queria que eles tivessem, o casal Thael também estivesse junto assim. E ele só botou assim, está, né? E a Marcinha também, na brincadeira, falando que ia puxar a orelha do Biel, né? Então tá assim, galera. E hoje, não sei se eles vão aparecer juntos nos stories, né? Mas o que tudo indica é que eles voltaram, assim, ou tá tentando uma reconciliação. Galera, é só isso mesmo, tá bom? Feliz dia dos namorados aí pra vocês, né? A noite aí, dia dos namorados. E se inscreva no canal, compartilha e bora pro vídeo. E é marcha nos trampos que fala, minha troca. Paisão, fala tu, esquece. E aí, naninha, qual que é a boa? Tamo com o homem aqui, ó. Ah, o homem. Eu tô com o homem, família. É louco, qual o seu nome? Não é por nada não, mas eu tô muito gata hoje, hein? Poxa, macha não, Leozinho? Ah, mas você sempre foi gata. Nossa Senhora. E aí, naninha, o que você acha? Ele roubou meu elogio, eu queria falar isso. Ah, então fala o seu. Você sempre tá gata. Aê, pô. Como é que não vai ser, né? Oxi. Qual é o hospital de São Paulo? São Paulo, São Paulo. Grande. Não, não, não. Eu tô nem encosta. Encontra, Toninho. Que isso é o privado. Que isso é o hospital de São Paulo.